Caralho, se a tua luta vale, te paga um milhão de dólares, esse evento deve faturar dinheiro pra caralho. Não, tá louco. É algo absurdo. 40 mil, 50 mil pessoas. E uma coisa no Japão, quando a gente lutava no Japão, é legal porque assim, o respeito que o japonês tem pelo lutador, tu não tem noção. Então é 50, 40 mil pessoas e não tem uma vaia. Tu não sei, uh, nada. No máximo, a posição que tu fez, o cara te admira, tu não tem por que vaiar. Então o cara não tem, vai assim, é zero. Eles ficam em silêncio vendo a luta. Mas isso é bom ou ruim? Porque o brasileiro faz um esporrão lá, tá junto. Como ele falou, lá tem um sentimento de respeito pelo lutador, que quando a gente cumprimentava alguém, o cara passa a mão em você assim. Sabe, ele te pega e passa a mão em você, você passa no meio da multidão assim, os caras vão passando a mão em você. As mulheres grávidas pediam pro Wanderlei também botar a mão na barriga. Passar a mão pra, entendeu? Abençoar a criança que tava nascendo. Sério, nesse lugar? É, é, é. Cara, né? Não, foi uma coisa assim que... Mas que fome, né? O boxe lá é muito forte, que eu sei. Não, mais que tudo, esse negócio do que tinha antigamente, né, dos samurais, né, eles admiravam os lutadores, o espírito do guerreiro, o espírito de lutador, né, eles achavam que a gente era a encarnação de outros lutadores, né, e tal, eles acreditam muito nisso. Não, irado, irado. E lá a gente teve realmente, assim, uma expansão muito grande, né?